O que é o seu caminho? O que é o seu caminho? Você pode trazer para cá esse cara aqui Eu quero ir Quem deseja que os inimigos? Traga-os! Você deveria beber os inimigos Sim, meu filho Pode colocar evasão Aqui pode colocar Benção da escuridão Por onde o espectro rei passa Benção da escuridão são distribuídas pelas almas daqueles que há muito se foram E assim os mortos perseguem a desvida Ok, ela não é um espectro rei na verdade, é uma vampira Tudo bem Aqui a gente está na nossa briga de Norsk Mas aqui a corrupção é por causa do caos Senão a gente conseguiria andar tranquilamente aqui O equipamento do Saros aqui, vamos atacar eles Espera aí Gente a luta esse aqui Vou fazer o primeiro que eu ia fazer na ultima parte Estou bem recuando aqui Com dois exércitos agora O Vlad E o do Momon Sama O que você quer? Dure isso pra mim Entra em sua força Entra em sua vida 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 Vou confiar que Não vão suicidar meu exército Mas vou deixar eles controlar Vamos lá Segura aí Ele vai atacar daqui A gente pode atacar daqui também Aqui vai vir os troll muito loucos ali Tem um monte de salteador para pegar Você espera aqui Senão ajuda a bater nos trolls Nós devemos ter o sangue Isso, mas ajuda a montar a montaria Já que eles não tem arqueiro, vamos se aproximar aqui Ah, tem sim, tem uma galera ali Hum... E eu não tenho voadores A gente vai pegar aquela escada ali, então esquece Nossa, arrebentaram, mas vamos esperar Mortis, engenho Tudo antes de nós, vamos terminar Esse bichinho dá muito tempo Parar aqui no alcance deles Um, dois, dois Olha lá guardatão, apoiai as escadas 60% 60% no portão Ai que medo, o que ele vai fazer com meus cavaleiros Suicidar eles provavelmente Que parou na frente dos Nossa, velho Na frente dos bichos de alcance ele parou Ataque os bichos de projétion Onde você ta indo, velho Meu Deus Ai, quis matar É triste Ele vai se jogar no trog O que ele vai se jogar no Ok, mano O conceito de estratégia passou longe O que ele vai se jogar no trogou? O que ele vai se jogar no trogou? Não Ferrou o clan Mamute comeu nóis Não achei que indo tomar insta Carruagem... já foi pro saco Continua no torno Bom dia deim? Lançado Que maravilhoso! Os Trolls do caos de pedra Baixar NBA 2019 Os jogos da EA não estão no PC ainda não Só no console Mesmo assim não baixaria jogo de basquete Nem fudendo Não jogo Serve a minha vontade Fique-os A Morte de Morte A Morte de Morte A Morte de Morte A Morte de Morte Não tem curiário Então foda-se A Morte de Morte Vamos ajudar no portão A Morte de Morte A Morte de Morte A Morte de Morte A Morte de Morte Isso é louco! Assim, ninguém derruba monstros como os Northcans, isso é fato. Esse cara é blindado para derrubar bichos. O mamute desse cara correu quase lá no chão. E tem outro mamute. Por essa eu não esperava. Sim. Sateadores de dano perfurante Aqui me comendo Aqui tem herói Rapaz, olha já monstro Isso assim é uma facção do Troll De respeito, velho Aí sim você fala assim, pô, esse realmente é o rei dos Trolls Porque esse jogo de Troll ele recruta dois Trolls Dois tipos de Trolls O Troll do gelo e o Troll normal Do caos Aqui tem mais de cinco tipos de Trolls Isso é uma guarnição Alguém derruba esse mamute Como é que estamos aí meu caro Vlad? Suave né Suave né Suave né Suave né A invoca Brackton Nargassha Salares Minha esposa é o Kusain Já tem um Troll pra cada um aqui Andale Carvalaria Sai daí Você vai parar bastante Deixa eu nos plantaria Segurar a onda de Trolls E alguém derruba esse mamute Por favor Tentei passar ver vocês pra atacar com os Trolls E vocês não vieram Bicho Esse calcador tá segurando tanto em vocês É com o exército Só não vai pegar essas artes que não A extração Tá brigando pro Trolls Vlade aí ele vai com ele Uma cura da Cavalaria, é só tirar esses troncos da Bilis aqui velho Dê-los a morte Isso é bom Mas a Vansfera já foi lá ajudar, e o Trogg desistiu Puxa, raja monstro O exército dele só tinha salteador, se tivesse mais forte estava fudido O que você quer? A Vansfera de Cavalaria O que você quer? A Vansfera de Cavalaria A Totem está no próximo turno aqui, suave Vamos ali para o Altar da Criação E Edward Cullen, é a sua vez de brigar com um exército de Trolls gigantescos aí Sem anti-grande no seu exército Isso vai ser de veras curioso Mas vamos lá Então, o que a gente consegue fazer aí com os nossos fantasminhas camaradas Eu tenho que torcer para causar pavor com os nossos fantasmas Dois mamutinhos pequenos Dois mamutinhos pequenos Os trogg tem que ter dando margem para eu acertar Se não, não adianta nada Gameado Eu vou colocar os três deuses aqui em cima do outro lado O que é que isso? É, causou pavor e acabou, os bichos coem tudo. O exército inteiro que causa pavor, a chance é alta de acontecer. Olha esse mamute aqui. Os caçadores solteador aqui de boa para pegar. Persegue essa galera aqui, fantasminhas. Escopelo ovo deles está quase. Aqui já era. Vamos continuar perseguindo essa galera aqui. Precisamos ajudar no outro flanco direito. Vamos agora! Estamos passando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deu certo, exército fantasma! Se você não pegar nenhuma unidade com dano mágico para bater no seu exército, acabou com os caras! Deu certo! Só me dar aqui troll! Quem está lutando ainda? Aqui! Frias do caos! Peguem elas imediatamente! Pois é, ainda bem que o app veio para facilitar, porque funciona que é uma beleza! Deu erro para variar! Deu erro para ser importante! Eu nem quero ficar com essa região, é só para os Norsk não ficar mesmo! Esta noite! Pode colocar aqui... Ele morre... ... ... ... ... ... ... Temos que continuar a atacar os skavings aí. Gárgula, pode ir pra cá. Você vem pra cá, Dress, pra atacar os anões depois. Acho que a gente alcança depois. O cara aqui é azul, pode melhorar aqui. Esse exército sozinho não vai fazer nada. Mais um gul só no próximo exército, mas como a gente não toma mais atenção você pode chegar mais perto. Não tem mais esse problema não. Fracasso. Ok, alguém que eu esqueci de mexer? Você foi, você foi. Gárgula, eu mexi. Você não vai fazer nada. Ainz eu já mexi. Shaltir eu já mexi. Momon-sama eu já mexi. Você tá defendendo a Yalbion. Você tá só passeando. Você tá defendendo o Forte. Você tá indo pra cidade que eu ganhei pelos skavings. E você também só tá defendendo aqui. Uff, é muito território, muito exército. Pra se preocupar. Eles tem um ford de gelo, ou um ídolo de renegado de gelo ali. No exército, eu acabei de ver. Eu mandei lá o feedback pro cara, né, do ídolo renegado. Vamos ver se ele resolve essa treta aí. Que tá quebrada, velho. Senão na próxima campanha eu vou... Eu vou deixar desativar na próxima campanha provavelmente. Até que ele arrume isso, que não dá. Essa penalidade deve pesar o Rolls aí pra... A favor da máquina, a resolução automática. Pra ela ter conseguido wipe-ar tanta gente sozinha. Já coloquei também na próxima... Na coletânea, pra... O Grom aparecer aí de uma Assessor Call na Bretonnia, né. Que é o lugar que ele deveria começar aí quando você joga com ele no Impérios Mortais. Pra ver se ele sobrevive mais tempo e fica mais legal a campanha. Vamos ver. Malditos sem escravos. Agora lembrei aquilo que eu tenho que trazer aqui. O exército que tá ali em cima. Pra tirar esses skis daqui. Então, o Grom é mal legal, velho. Tá, só pra não esquecer... Você. Chega mais aí. Armas de cerco reanimadas. O inimigo tem de temer as máquinas dos mortos, pois voam crães gritantes por cima das muralhas. Ué, mas a catapulta dos crães gritantes é dos reis da tumba. Análise. Apenas, eu trouxe uma mão de ser bem legal. Certo, eu vou te abrigar a mão. Agora. Agora. Eles vão servir, os espíritos concluíram. Isso deveria ser importante. Obliterate. Insolência, todos morreram. E os poderosos mais poderosos repelirão com facilidade. Bates e wolves se juntem. Bates e wolves se juntem. Então eu vou ser todo poderoso. O que você quer? O que? O Rotblood tem um povoado. Se eu não estou enganado, é esse território aqui debaixo. É o altar da criação. Porque quando você começa a jogar com ele, ele nasce aqui. E como ele não tem mais nenhuma ruína pra cá, porque a gente atacou a maioria, eu vou chutar aqui ali mesmo. O que você quer? A gente vai atacar ali o Forge. O que você quer? O Jardim? Eu ganho de novo. O tempo vai estabilizar aí a ordem pública. O Togog só tem cidade em Norska, velho. Os povoados dele. Tá espalhado lá em Norska. E como é difícil de andar, demora um pouquinho pra pegar o resto. Mas ele tem cinco restantes. Esses três aqui. Quatro. E não sei aonde está o outro. Pode ser Norska de Nagarond aqui. É uma possibilidade. A gente tem visão de quatro dos povoados. Não! Tá, aqui os Skims do... Glã Vocoso com essas ratalhadas mortais. Que desperdício. Devia estar recrutando os inimigos mais legais do mod. Sim. Lançou outro mod de overhaul para Skims, mas ele dá conflito com a facção dos Trolls do Lost Factions. Então eu não vou colocar ainda. Bastão da morte longeante. O mago conjura uma bola mágica de fuga em ebulição e lança o som do inimigo próximo. Não! Provoado na Lustriga ele não tem não. O que? Pra ter povoado na Lustriga ele teria que ter feito confederação com o Lost Therikson. Que fica do lado esquerdo do Hortz. É muito trampo. Dá pra só chutar esses anões aqui. Eu já briguei muito com anão nessa campanha. O Dispense. Um exército mal menos. Escudo de Pitolas. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de túmulos no extremo sul. O escudo de Pitolas confere ao portador grande proteção contra projéteis. Ok. As duas outras cidades aqui devem ter Skaven. Essas duas aqui debaixo. Desfiladeiro e Montanha Sombria. Eu estou indo pra Montanha Sombria aqui pra descobrir. As montanhas aí é praticamente tudo nosso. O que é o seu vento? Bem-vindo ao meu lugar. Aqui eu estou indo. Se procurando souls. A melhor coisa é parar de tomar essa atrição aí depois dessa tecnologia. Imortalidade aqui pra Meg. E vamos atacar essa galera aqui. Nossa. Dois ídolos renegados de gelo velho. Essa batalha vai ser um saco pra vocês velho. Mas vamos lá. Se a gente puder evitar de lutar eu ia adorar. Até que dá. Pra você não morrer ninguém. Só pra me livrar dos ídolos. E aí. Tá todo mundo vivasso. E todo mundo morto deles. Quero a distância desse ídolo aí velho. Matador Verdante já leu. Comedor de dentes também. Vou botar esse aqui. Aqui. Agora onde eles estão encrutando o ídolo ainda? Eu devia ter olhado o nome dele pra saber. Colocando mil pontos aí. Pling. Pong. Pling. Pong. Na verdade tem mortalidade já pros level 20. Sempre esqueço. Pode colocar... Tem o Marco dos Dragões aqui. Cova dos Dragões. A planície dos ossos é coberta de esqueletos de dragões mortos há muito tempo. Dos quais a magia negra impregna com uma nuvem fétida. Receba de poder mais 10 e guarnição de terror espírito. Para mais rápido eu vou poder mais. Você pode ir descendo pra cá. A gente tem que pegar Nagashizar aqui. Nada mais justo a gente pegar Nagashizar pra acabar a campanha também né? Já que é uma cidade importante pros vampiros. A morte é forte. Então vá. Necropolis. Vem lá. 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 Alguém que eu esqueci de mexer? Que eu deveria ter mexido? Ah ok Pois é, hora de Nagashizar Eles tem muito que lançar um senhor dos vampiros que comece Nagashizar De preferência para o Nagashi de alguma forma Ou uma facção B dos vampiros só para o Henrique ter vampiro para bater no começo Sem ser o uso da lâmia Ih rapaz, a gente foi chamado para uma briga aqui Ok, vamos lá ajudar nossos aliados em bater uns homensferos aqui Que eu nem queria estar ajudando, mas... Assim, eu posso recusar, mas é bom a gente limpar esses homensferos do mapa logo Que mapa é esse, velho? Uns morros muito doidos aqui, velho Nossa, se eu tivesse arqueiro ia ser linda essa entrada aqui O que acontece quando você manda ganhar contra o seu exército quando você entra de reforço e entra na sua tropa Provavelmente você ficou lendo a batalha E aí Às vezes você tá perguntado pra ir no banheiro, tá ligado? Você fala, ah, vou deixar aqui a máquina jogar Vou no banheiro, já volto Pronto, resolvido Quanto você acha que ela com certeza vai ganhar? Quanto você acha que ela com certeza vai ganhar? Que nada esteja morto, de fato A máquina é seria das surpresas Acho que a gente já lutou umas batalhas bem legais desse mapa aqui, velho Tô lembrando de cabeça aqui Eu lembro a gente ter feito uma defesa aqui Acho que foi na campanha do Império Nenhuma das que eu joguei, né Talvez não daqui tá no canal Ah, se eu tivesse um anti-granate pra colocar aqui Pega essas orpias aqui, velho Tô mentirando, velho Que é uma arpia aqui a brigar com o meu Van Espírito A gente come arpia no jantar, velho Pô, esse mapa aqui é show de bola, velho De defender, velho Essas saídinhas aqui Pena que a máquina vai ficar parada, velho É um imbecil aqui atrás Eles vão tentar machucar o máximo pra eles finalizar a batalha Que o deserto tá melhor que o meu P遊ter, velho E... correr as orpias E... correram as orpias Os Cygor já estão cansando pedra na gente Os assaliados acordaram Vai lá destrair o Cygor Só para a gente parar de tomar pedra na aglomeração Nossa, bruto Não precisa afastar, não tem que ir para trás Vamos embora Um monte de minotaio aglomerado Eles já invocaram aquele do Caos aqui Não, é o cachorro Cachorro que voltou Sai daí Feliz um boa noite, valeu E aí E aí E aí E aí Olha só Eu só tenho um morgo e dois Cygor Para encher o saco Vamos ver se eles conseguem matar o que eles tem aqui E aí E aí E aí Os cavalariás segurando eles aqui atrás, eles estavam fugindo. Uma lagurra aqui também? Achei que era só um mórbido lendário. Só vai ter um monte de espingardeira aqui em cima, faz uma linha de frente aqui e barrem tudo que vier aqui, pra segurar muito exército se você não tiver desvantagem de projeto. Muito top esse mapa. Nossa, adorei. Pena que é um mapa de forte fora do forte. Acelera. Acelera que está acabado. Vamos tirar esses cygors deles, porque isso aqui pesa na resolução automática. Pega o cygors. Pega o cygors. Tem umas crias do caos aqui só que ele invocou, mas está suave. Pega o minotaur aí embaixo. Vamos, vamos, vamos. Tem mais dois ali. Para não. Infelizmente vai escapar muitos. Vamos voltar isso aqui. Terminei de matar ele aí, pode acelerar. Pega esse cygors. Vocês dois o outro. É bom ferir esses generais aí pra eles não ganharem experiência. Senão eles vão ficar mais sinistros, porque aí a resolução automática ferra. Mas parabéns para os policiales que estão conseguindo recrutar aí o cygors já. Ficaram tempo sem fazer nada né, mas... Vai fugir esse cygors aqui. Infelizmente. Parece que os meus cavalos estão escoltando ele. Vai te bater né. 800 de vida. Fugiu. Esse aqui vai morrer. 300 de vida. O Morgor morreu. E o Cygors... Beleza. Beleza. Boa sorte aí Manfred pra matar o resto. Aqui está fácil. Nossa... Tanto de skin escravo. Até atendido algumas vezes... Pode colocar esse aqui. Pode colocar esse aqui. E aí... Quem está aqui? Anões do caos. Clambeles. Quantas cidades do Clambeles tem? Onze. Olha. O bichinho está... Expandido. Aqui também deve ser deles. Vocês estão com quantas? Uma. Uma cidade. Eu sei qual que é. Vamos lá. Barag da Wasbag. Vamos chutar uns escravos. Caralho. Sério a resolução automática. Tudo isso a favor dos caras velho. Só tem rato e escravo velho. Que que está pesando tanto aqui? Nossa velho... Ok. Dá para trocar meus esqueletos... Os anões... Para coisa melhor aqui? Os anões... Os anões... Os anões... Ahn... Dá. Traga a guerra. Destrução. A situação automática não mudou nada. Vamos lá então pegar a ótima cidade do Clambucoso. Ok... Podemos atacar daqui mesmo. Os voadores vão ajudar a bater mais rápido lá... Na galera da muralha. Parece que eles estão aqui. Vamos lá pegar a engenharia do monologista. Vamos lá pegar a engenharia do monologista. Eles pegam os corredores noturnos. Aqui tem muitos. Ahn... Tem uma catapulta com a peste lá dentro. Suave. Estão lá suicidando as unidades... Para matar meus cavalos. Esse bug do portão explodindo. O monologista está lá também dá ruim. O monologista está lá também dá ruim. Acaba complicando um pouquinho as coisas. Acaba complicando um pouquinho as coisas. Será que o portão quebrou? O que? Apenas este uma. Apenas este uma. Os carros não estão a limpar. Apenas este uma. Não. Estão a botar e a bateria. Vamos descer ali e bater em todo mundo aqui das apaiadas que eles tem Eu vou atingir o mestre bruxo Mestre bruxo, pega ele Pelo menos toda a puta está correndo já Sem preocupação, vamos embora daí Vocês precisam se curar Infelizmente não tem o mecanismo morto para deixar vocês curando do lado Mas tem um necromancer disposto a curar vocês Só ficar perto dele Explodiram a minha guarda-tomba aqui Agora acabou as explosões deles Infelizmente Espelizmente Espelizmente Seguindo Seguindo Ficou Ficou Seguindo Mestre Lá 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 Vá para trás! Vá para trás! Você me serve! Você me serve! Você me serve! Dá para super lançar aí, meu amiguinho? Hummm, aí é top! Vou curar mais rápido! Vá para trás! 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 Mais zumbis! Vá para trás! 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 Eh, não pra trás! Vá para trás! Não custo! Vamos ver Vá! Veja! Espere! A morte vai libertar eles! Meu sonho é rodar uma batalha de 10 mil no Total Warhammer a 60 fps. Meu sonho! Eu te consumo! Que magia que eu tenho que fazer para isso acontecer? Seja com minhas unidades em Ander! Sai daqui, Ratinhos! Não! Eu estou livre! O que vamos? Venha, venha! O que estamos esperando? Venha, venha! Agora está na morte! Escaven escravo de pelo ruivo, mas... Todos eles deviam parecer assim! Com pelo ruivo! Ele está pegando na versão normal! Não sei porque o cara não quis apagar a versão normal dos outros! Escaven escravo de pelo ruivo! Estela tem que ver! E a outra facção de Escaven que lançou, que eu falei para vocês que eu não posso colocar agora, que está dando conflito com Lost Factions, que é o mod que praticamente aciona essa facção que eu estou jogando aqui. É... É uma facção dos Escavens que é focada em veneno! E aí ela... Veneno? Não! Em gás! E aí todos os Escavens usam máscara de cara para se proteger! Então eles são imunes! Achei curioso, mas... Pelo enquanto eu não posso testar. Ah, vai lá para o próximo Escaven escravos... Atirador de mosquete chegou ali... Temos... No entanto? Estamos mortos! Ah! 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 O mestre necromancer O mestre necromancer O mestre necromancer O mestre, eu virei com mim Aqui já foi O mestre necromancer Aqui, esse daqui Deixa eu correr com os atiradores de mosquete ali Tem que aparecer a caverinha nesse aqui Vamo pro meio com essa galera Master Necromancer Vamo se esconder do lado da minha cavalaria Um excelente plano pra vocês Eu diria assim Melhor plano que vocês fizeram Parabéns Vamo fugir da guarda da turma Do lado da cavalaria homens Vamo pegar esses ogos voidores aqui Que eles são uma verdade chatinha Vamo conseguir matar bastante gente Se a gente deixar Master Necromancer Aparentemente os ogos voidores desistiram Muitos fatos a gente já tem ai Fala isso comigo Abra a formação aqui gente Abra a formação 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 Tô sofrendo aperto não Apareceu o caveiro ali já Apareceu o caveiro ali já Apareceu o caveiro ali já Agora acabou né velho Pelo amor Fala isso Cada um persegue um grupo aqui Por que tem muito exército lá de fora velho Porque tem muito exército lá de fora velho Acelera enquanto o povo percebe o que dai Acelera enquanto o povo percebe o que dai Acelera enquanto o povo percebe o que dai Eu tenho 4 vezes que os goeducos voidores são na guarnição Mas... Sei la Essa galera aqui 16 rataiadas, rataiadas eu acho que é da guarnição, todos os outros que são escravos é exército Porque rataiadas eu sei que é o mínimo que tem na guarnição, os skavings 13 ali, 8, quantos tem aqui, 1 já foi, aqui tem 4, tem 5, acho que já sumiu, mas só para garantir Caraca, está passando carro de política às 1h30 da manhã aí, meu amigo, aí é foda, aqui parou já